Aplausos Na linha e sai de volta Pro meio da área, pro fuso redentor E cicleta Vale o gol Gol No Desportivo Brasil Ah né, os garotos que as vezes estão longe de casa Vem chegando a equipe do Desportivo lá no segundo Pau, olha o gol Gol Um belo Cruzamento agora de João André Pra chegada Diego Silva Da equipe Porto Felicense Tenha abertura 17 por Humberto Tem habilidade Humberto Balança daqui, dali em conta do espaço Vai pra dentro da grande área Fez o cruzamento do Axutil Sobrou pra ele, bateu, mas não vai entrando pra fora Nada Bom momento ali pra equipe do Desportivo Podendo abrir o placar Autorizado Correu Pra bola Bateu e gol 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 O 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 A região central de Votorantim, olha o dezoito aqui, acabou de entrar. Olha o cruzamento para dentro, a grande área tentou uma mini bicicleta, por ali o camiseta de número oito, é no chão, a bola passou por ele, pegou no bico da chuteira.